Hoje eu conversei só Saindo em vista do chuveiro que eu mudei Foi sobre ser o idiota da vez Sinto que fiquei pra trás Que me enganaram outra vez Que caí na sua conversa porque Todo mundo sabe que eu só penso em ti O que quiser tu faz em mim Eu sou tapado nesse nível assim Eu sinto que não sei dizer que eu Não sei dizer não pra você É fácil mas eu não sei dizer Eu sinto que você disse que eu Não sei dizer não pra você É fácil mas eu não sei dizer Logo eu que prometi não mais amar Não ia mais ter coração Como uma droga eu não consigo ignorar Sua notificação Eu quero ser alguém ruim Pra que eu nunca mais me sinta assim Eu quero ser o trouxa que eu sou Quando você lembrar de mim Quando você lembrar de mim Da próxima vez vou estar Com outro chip Pra não receber sua ligação Eu sinto que não sei dizer que eu Não sei dizer não pra você É fácil mas eu não sei dizer Eu sinto que não sei dizer que eu Não sei dizer não pra você É fácil mas eu não sei dizer Eu sinto que não sei dizer não Eu sinto que não sei dizer não Eu sinto que não sei dizer que eu Não sei dizer não pra você É fácil, mas eu não sei dizer Eu sinto que você me disse que eu Não sei dizer não pra você É fácil, mas eu não sei dizer Tá bem, vou dizer Acho que não tá rolando com você É melhor, isso acaba E não é por você É que eu sou meio estranho Até demais Pra ter algo com alguém Eu sei que é É muito cedo pra dizer Pra querer continuar Eu não fiz por mal É muito cedo pra dizer Pra querer continuar Se fosse pra seguir eu sei Queria perder tempo Seu e meu Não ia funcionar Vai ser melhor assim Prometo pra você Vai doer Mas vai passar Eu sei que é É muito cedo pra dizer Pra querer continuar Eu não fiz por mal É muito cedo pra dizer Pra querer continuar Eu sei que é É muito cedo pra dizer É muito cedo pra dizer Pra querer continuar Eu não fiz por mal É muito cedo pra dizer Pra querer continuar Eu não fiz por mal 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 Mesmo que você passe por mim Eu sinto que não sei melhorar De como eu me senti Me descei em amor Eu sinto Eu me senti em amor Eu não fiz por mal 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 Eu não saiba�장 Eu não fiz por mal Eu não fiz por mal No viado Se eu me sinto um lixo aqui Enquanto eu vejo você pode estar Sua vida feliz e eu Viver sem amor Sentindo um roubo Não quero mais ar Mas cansei de só me ferrar Pra mim já deu Cansei de me sentir mal Eu vou pra rua andar por aí Até 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 Que eu esqueça você Viver sem amor Me sentindo Não quero mais amar Cansei de só me ferrar Então eu fiz essa canção Pra falar de mim Estava bem sozinho Até eu ter que ver você Que lindo é o seu olhar Vou te falar É um castanho Que penetrou O meu irracional Diz pra mim Vai, diz pra mim Vem dançar comigo Vem me ver Que eu quero ver você Diz pra mim Vai, diz pra mim Vem dançar comigo Vem me ver Que eu quero ver você Vem dançar comigo canção pra falar de nós Quem é esse cara e por que ele te trata mal assim Porque eu acho que eu consigo ser melhor Porque todo mundo que eu quero bem Está com alguém ruim Diz pra mim, vai, diz pra mim Vem dançar comigo, vem me ver Que eu quero ver você Diz pra mim, vai, diz pra mim Vem dançar comigo, vem me ver Que eu quero ver você Vem dançar comigo, vem me ver Fiquei preso o ano todo Sem ver ninguém Te chamei pra dançar Só eu e você Na noite Chegando lá Você levou seus amigos E eu não sei socializar Quis te chamar pra dançar Mas eu não sei pedir Se for dançar é pra ser só as dores O jeito que eu danço é um terror Mas se for com você Eu danço até A noite acabar Só eu te pensar em te chamar Do outro lado da festa Bate um frio na barriga Bate um frio na barriga Me baixa a pressão Eu só queria dançar com você 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 E se for dançar é pra ser só as dores O jeito que eu danço é um terror Mas se for com você Eu danço até a noite acabar E se for dançar é pra ser só as dores O jeito que eu danço é um terror Mas se for com você Eu danço até a noite acabar E se for dançar é pra ser só as dores O jeito que eu danço é um terror Mas se for com você Eu danço até a noite acabar E se for dançar é pra ser só as dores O jeito que eu danço é um terror Mas se for com você Eu danço até a noite acabar Passei a noite esperando a chuva passar Botei o balde das boteiras no seu lugar Passei a roupa nova que comprei pro Natal Pra ver se alguém se impressionava hoje à noite Isso de sorte pra noite não é Muito fácil pra mim Na cabeça não gosta que eu saia muito daqui Bate o frio na barriga Dá vontade até de desmarcar Mas o reino que deixa de ser medroso assim Se eu não deixar o momento Vou levar melhor toda vez Eu nunca mais vou sair Lá fora Não paro nem um segundo Hoje eu vou sair Pra sentir que tá tudo bem Pra sentir que tá tudo bem Passei a noite esperando a chuva passar Passei o balde das cordeiras no seu lugar Se eu sair pra noite não é muito fácil pra mim Na cabeça não gosta que eu saia muito daqui Bate o frio na barriga Dá vontade até de desmarcar Mas o reino que deixa de ser medroso assim Se eu não deixar o momento Vou levar melhor toda vez Mas o reino que deixa de ser medroso assim Se eu não deixar o momento E aí 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 E aí